Olá, sejam bem-vindos ao canal da Priscila Mello, mãe do Théo. Eu comecei a gravar um vlog pra vocês, é um vlog bem curto, porque deu problema, eu não consegui gravar pra vocês direito. Eu gravei até um vlog maior, mas quando eu fui ver, só consegui aproveitar uma parte do vlog. Então, infelizmente, como eu estou sem editor, no meu celular não estou conseguindo baixar. Então, é um vlog mesmo, direto, sem cortes, vida real. Então, família, vou mostrar pra vocês aqui, aqui já é mais de 4 horas. Eu estava assistindo aqui um culto abençoado, culto online da CCB, dá pra quem não conhece a Congregação Cristã do Brasil. E devido à pandemia, tem culto, mas não pode ir 100% das pessoas, né, dos irmãos, pra assistir o culto. E aqui também, toda quarta-feira e todo domingo de manhã, tem um culto para as crianças, no domingo. Então, se eu estou em casa, se é possível, com certeza eu paro pra assistir. Eu estava precisando me alimentar espiritualmente. E cada um tem seus problemas. Nós temos o nosso também, nós temos nossas aflições, angústias. E com certeza, Deus falou muito comigo nessa tarde. E eu simplesmente amei assistir o culto. Consegui ficar na comunhão. O Thelso Amel dormiu, está dormindo até agora. Mas com certeza o Thelso Amel vai acordar. Mas o importante é que no momento do culto, eu consegui sentar aqui no sofá, cantar aqui uns hinos, né, outras igrejas falam louvores, né, praticamente a mesma coisa. E estava aqui louvando, adorando o nome do Senhor. Então, o que eu estou fazendo aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Eu estou aqui, ó, tirei da corda essa roupa. Falta dobrar só aquelas roupinhas ali. E vou tentar mostrar aqui o Thelso Amel dormindo. Família, antes de mostrar o Thelso Amel dormindo, resolvi dobrar essas roupinhas que estão aqui. Porque eu vou deixar no berço, eu não vou arrumar agora não. Agora está na hora de tomar um cafezinho da tarde. Aí eu comprei, sabe o que, família? Rocambole. Até comi um pedaço numa padaria que abriu aqui perto. Qualquer dia desse eu mostro pra vocês. E sabe o que eu gostei? Lá tem cafezinho pra tomar. Eu falei com meu marido assim, nossa, tem várias coisas nesse bairro, mas um cafezinho pra tomar não tem nenhum lugar. Meu marido falou assim, ah, amor, será que dá certo? Porque o bairro é muito pequeno, família. Então, pode ser que as pessoas não se interesse de tomar café na padaria. Eu, por exemplo, adoro. E outra coisa também, não é caro. Cafézinho baratinho, super barato. Às vezes quando eu vou no shopping também, as pessoas falam assim, ah, nem entro no shopping pra tomar café. Família, no shopping eu pago R$2,50. Ou seja, o que é isso hoje em dia? Não é nada. Você não compra nada praticamente com esse valor. Claro, você pode comprar pão, né? Pra você tomar café. Mas, assim, tô dizendo assim, você vai na rua, ah, tô com vontade de tomar um café assim diferente. Porque a gente fica com vontade na família. Eu mesmo, eu adoro, amo. Faz muito, já falei pra vocês, faz muito bem pra mente, relaxa. Então, eu amo tomar café de padaria. Então, eu vou tentar mostrar pra vocês aqui o teu Samuel. Aqui, família, neném de mamãe dormindo. Eu liguei a luz rapidinho pra mostrar pra vocês, mas eu não vou falar muito, não. Senão, o bebê vai acordar. Deixa eu colocar vocês pra... pra ver o teu Samuel de perto. Menino, família, tá vendo? Neném lindo da mamãe. Olha, família. Vou deixar ele aqui. Eu vou tentar mostrar pra vocês ali fora o que eu plantei. Quer dizer, eu tô tentando fazer o mortinho. Não sei se vai dar certo. Eu tô falando baixo pra até o Samuel não acordar. Vou desligar a luz aqui. Ah, família, outra coisa. Eu coloquei aqui... Não sei quem me deu dica se eu fosse fome, irmã. Esse baldinho fica agora no canto onde eu estou, com cada alergia. Aí, eu tô deixando esse baldinho aqui com vinagre. Quando não tem vinagre, eu coloco álcool. Tá vendo? Um baldinho pequenininho. Aí, família, à noite, eu coloco lá no quarto. Como eu fico aqui à tarde na sala, então, fica aqui na sala, família. E outra coisa também. Ninguém merece. Toda vez que meu marido não está em casa, acaba o gás. Quer dizer, eu vou agora ter que ligar lá pro telefone do gás e vou ter que pedir o gás. Ninguém merece, família. Mas aí, eu não gosto de incomodar a pessoa que entrega o gás, não. Então, eu vou comprar o gás e vou pedir pro meu marido quando chegar do trabalho, mas ele vai chegar à tarde. Aí, eu vou tentar pedir pra ele colocar o gás. Então, eu me viro aqui, família. Como um pão na chapa e tal. Porque eu também não gosto de jantar, então eu me viro aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Parar de conversação. Olha que eu plantei tomate, maracujá e alface. Agora, você me pergunta. Priscila, será que vai dar certo? Não sei. Eu tô tentando descobrir se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Vai que dá certo, né, família? Meu sogro falou que essa terra aqui não é muito boa. Mas eu acho que é boa, sim, família. Porque se eu não fosse boa... Fala a sua opinião. Você acha que daria certo aqui? Por exemplo, essa planta aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Quem souber o nome dessa planta, fala. Que eu acho linda, tá vendo? Ela é riscada, assim, meio de amarelo com verde. Eu acho a coisa mais linda. É porque tá muita claridade aqui. Eu acho linda. Então, assim... Aqui, família, tem um pé de amora. Não consigo nem tirar nenhuma daqui. Tava até no chão aqui. Amora. E tá tudo lá pra cima. Então, ó. Aqui é pé de amora, tá? E aqui, família, é pé de pitanga. Só que agora não tô vendo nenhuma pitanga aqui. Meu marido tirou um monte de pitanga e ele colocou no congelador. Meu sogro falou que dá pra fazer suco. Eu nem sei se eu vou fazer suco. Sei lá, será que vai dar certo? Vocês conhecem suco de pitanga? Eu nunca comi. Cada coisa, né? Eu não sei. Não sei. Vai que dá certo, né? Porque o que a gente tá acostumada é... É suco de manga. Eu sempre tomo suco de manga, maracujá, goiaba. Ou seja, suco da fruta, né? Suco de limão, limonada. Mas suco diferente, assim, não sou de tomar, não. Agora, deixa eu ver se pode. Quem tá me chamando... Vem cá, filho. Quem tá me chamando pra jogar o patinho? Dá pra mamãe o patinho? Vamos jogar. Ué, não quer que jogue, não? Vai, vamos jogar. Vamos jogar. Vai. Solta, solta. Solta pra mamãe jogar. Ué, não quer me dar, não? Ué, você veio atrás de mim aqui pra poder dar o patinho pra me jogar. Vamos jogar. Vamos, dá pra mamãe? Dá. Dá pra mamãe? Dá. Dá pra mamãe? Dá. Aí, família de graça, tá vendo? Tá vendo? Enquanto tá falando com vocês, ele veio perto de mim pra jogar pra ele o patinho, mas aí depois ele não quis mais. Não quer jogar, não? Vai jogar ou não vai, filho? Decide, vai. Ali, família, tá vendo? Me deu o patinho sujo, todo babado pra poder jogar pra ele. Vai, vai. Pega lá, pega lá. Corre, corre. Corre, vai. Corre, corre. Corre. Tá vendo, família, como é que ele gosta? Olha só como que ele é bobo. Dá pra mamãe? Solta, solta, solta. Vai. Vai, vou jogar, vou jogar. Corre, corre. Corre, corre. 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 Você viu como é que ele é? Ó. Olha só como é que ele é bobo. Dá, dá. Aí. Quando ele aperta, faz barulho. É o apito. Vai, dá pra mamãe. Joga pra mamãe. Vai, joga. Joga. Isso, isso. Mamãe, não vai ficar aqui o tempo que eu tô jogando não, meu amor. Só um pouquinho, tá? Tá vendo? Ó, ele briga comigo. Ele briga, tá vendo? Mas que ele é nervoso? Se não jogar na hora dele, ele acha ruim. Joga pra mamãe. Joga. Vai, amor. Corre. Olha como é que é bobo. Olha. Ai, ninguém merece esse tal de ricolinha. Não tem o que fazer na vida, não. Mamãe vai tomar café agora. Mamãe tá com fome, meu amor. Chega, acabou. Chega, Rick. Família, se deixar Rick ficar aqui, eu fico aqui o dia inteiro aqui brincando com ele do patinho. Olha só. É, tá aqui no meu pé. Jogou de novo no meu pé. Vê se pode, ó. Ai, esse ricolino. Família, eu vou deixar ricolino aqui que ele tá com a vida ganha. Eu vou agora fazer um cafezinho ali na cafeteira e daqui a pouco eu volto falar com vocês. Até daqui a pouco. Família, eu acho que eu já mostrei pra vocês aí no vlog de comprinhas. Eu uso esse café aqui. Café Evoluto. Então, já coloquei aqui o pó na cafeteira, a água. É só pente pra mim. Se fosse só eu, meu marido, mas outra pessoa aí, nós fazemos uma quantidade maior, no caso, no fogo mesmo. Aqui, família. Ih, liguei errado. Não é esse aqui. Deixa eu ligar o certo. Ó, em vez de ligar a cafeteira, eu liguei e foi outra coisa aqui. Deixa eu ligar aqui. Pronto, família. Fez esse barulhinho, significa que já está pronto. Aí, família, pra não sujar, eu coloco aqui. Deixa eu pegar a xícara. Eu coloco essa xícarazinha, a xícara que veio nela. E eu coloco... Tá vendo? Já tá sujando. Eu coloco essa xícara porque fica sempre o restinho. Suja tudo em volta. Então, vamos lá pra sala tomar café rapidinho. Porque então, se o família vai acordar, aí eu vou fazer a famosa vitamina pra ele, família. Vitamina de banana, que ele adora, família. E aqui, chega essa hora, família, infelizmente eu tenho que fechar a casa. Porque tá ventando, vem um ar gelado. Aí já viu. Eu não aguento a friagem que entra aqui. Mas tudo bem. Vamos tomar café aqui rapidinho comigo, família? Aqui, família, o rocambole, que delícia, de doce de leite, tá vendo? Aí, como eu disse pra vocês, eu comi um pouquinho lá na padaria. E deixei o restinho aqui pra tomar o café aqui em casa. Então, vou tomar um cafezinho aqui, maravilhoso. Infelizmente, meu adoçante acabou. Então, eu estou tomando com açúcar mesmo. Aqui, por enquanto, tá reprisando o culto, né? Porque eu já assisti, mas aí eu tô assistindo. Depois eu vou assistir com calma de novo. E aqui, família, comprei um pãozinho francês. Maravilhoso, fresquinho. Aqui. Tá vendo? Tudo de bom.